Oi gente, tudo bem? Eu reparei que vocês gostaram muito de se medicar com as pílulas poéticas, então hoje eu vou gravar mais duas doses das pílulas para vocês se automedicarem. Vamos lá? Pronominais. O Jangadeiro Jangadas amarelas, azuis, brancas, logo invadem o verde mar bravio, o mesmo que iracema em arrepio. Sentiu banhar de sonho as suas ancas. Que importa a lenda ao longe na história se elas cruzam ligeiras nesse instante o horizonte esticado da memória, tornando o que se vê mito incessante. As velas vão e voltam, incontidas sobre as ondas do tempo. O Jangadeiro repete antigos gestos de outras vidas, feitas de sal e sonho verdadeiro. Qual Ulisses buscando repentino a sua ilha, o seu rosto e o seu destino? Poema de Adriano Espínola, voz de Aline Barbosa Petelin. Um abraço para vocês. Tchau! 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 Tchau!